Olá, estamos em Prudentópolis, interior do Paraná, na cidade que é considerada a maior produtora de feijão preto do Brasil. E hoje você vai apreciar junto conosco a maior feijoada do mundo. A panela coza 12 toneladas, está no fogo desde as 6 horas da manhã e com certeza todos aqui vão poder saborear uma feijoada diferente. Para mexer é preciso uma concha gigantesca que foi anexada a um trator, pelo peso, é claro, pelo volume. E acredito que todas as pessoas da cidade e da região vão poder apreciar uma feijoada com certeza diferente. Olha, essa é a concha gigante que está presa em um trator e é daqui, depois de recolhida da panela de barro gigante, que os cozinheiros passam para as panelas de ferro e vão para dentro do restaurante. Com certeza esse trabalho vai ser feito o dia todo, para que todo mundo possa apreciar uma deliciosa feijoada. Depois que aquela panela enorme serveu, borbulhou, e aquele trator com uma concha gigante serviu. Nas panelas menores, todas essas travessas são trazidas aqui, para esse buffet maravilhoso, onde, é claro, as pessoas podem se servir de uma maneira mais elegante em travessas menores. Acredito que o salão tem espaço para umas 500 pessoas, mais ou menos, e como nem todas vão almoçar no mesmo horário, acredito que todas vão sair daqui hoje. Hoje, sábado delicioso, ensolarado, com a barriguinha recheada de uma boa feijoada, aliás, da maior feijoada do mundo. Agora nós invadimos aqui a cozinha do buffet do Toco, e vou perguntar para ele como é que está. Toco, conta tudo, desde que horas está sendo preparado? Nós começamos, era duas horas da manhã. Tá. Não, aliás, nós começamos a preparar essa feijoada, terça-feira. Terça-feira? Terça-feira. Já estamos no salto. Tá, já estamos, aí começamos a aportar os produtos, tudo dela, tá? Tá. Aí, hoje, nós começamos, era duas horas da manhã, colocamos o fogo, o feijão, nós colocamos, era seis horas da manhã, e agora que estamos terminando. E eu vi, nós acompanhamos com as imagens, tudo ferve naquela panela gigante, traz para cá, e aí é aquecido aqui só. Aquecido aqui só. Quantas pessoas vão poder saborear essa feijoada hoje? Tá, que eu vi isso, duas mil pessoas, ou três mil. Meu Deus do céu. O buffet do Toco é especialista em vários pratos diferentes, mas feijoada já era o seu forte? Não, é nesse tamanho, é uma experiência, né? A primeira vez que eu faço, até surpreendeu, porque eu fiquei com medo de queimar, pelo tamanho da panela, né? E você vai entrar agora para o livro dos recordes, a maior feijoada do mundo? Eu acho que sim, eu acho que vamos tentar, né? Vamos ver aí, pessoal, ver o que vai dar. Verdade que a panela pesa 12 toneladas? 12 toneladas. Com a feijoada dentro, para quantos quilos será foi isso? Ah, mil, quase 15 mil, uns 3 mil quilos de feijoada. Hum, com água, os ingredientes de feijão, com uns 3 mil quilos. Você está vendo só? Aqui, na capital mundial do feijão preto, porque não é mais nacional, a maior feijoada do mundo, apreciada por mais de 3 mil pessoas e refinada, requintada, pelas mãos do Toco, responsável pelo buffet. Obrigada. De nada. Tomara que seja um sucesso mesmo e que todo mundo possa degustar essa feijoada diferente. Tá bom? Obrigado. Sucesso. Obrigado.